Acabou Você me deixou Você me bagunçou Você me quebrou E o tempo consertou Você agora me quer Mas o amor já passou Desculpas não são bastante Pra me livrar dessa dor Eu disse, acabou O nosso amor acabou Acabou, acabou Eu disse, acabou O nosso amor acabou Acabou Ah, você me negou Você me esnobou Você me mutiu E o povo todo viu Agora sei que me sinto melhor Do que estou Não vou sofrer como antes Minha alegria voltou Eu disse, acabou Acabou O nosso amor acabou 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 Eu disse, acabou O nosso amor acabou Acabou Acabou, o nosso amor acabou Acabou, acabou, eu disse acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, o nosso amor acabou Acabou, acabou, eu disse acabou O nosso amor acabou 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 Nosso amor acabou 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 Obrigado.